Fala, galerias! Salve, salve, salve! Rafa Oliveira, diretamente da Nova Zelândia. Aqui o Nardertini que veio aqui pra Grêmio, há 5, 6 anos atrás, ficou piloto da legalidade. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Galerinha, é o seguinte. De noite, mano, de noite. Me lembro como fosse outro dia, aí. Tava de noite, já tô com o nosso carrão ali ligado, ó. Esquentando os motores. Olha isso, mano. Escurão, escurão, escurão. Então, rapaziada, pra quem não sabe, a gente tá indo num aeroporto hoje, porque a gente vai ter novidade lá no aeroporto. Vai trazer mais informação pra nós aí, do Brasilzão. Então, vamos acompanhando aí, que vai ser muito, muito top. Beleza? Vamos que vamos. Vou levar, vamos botar uma gasola aí e de lá, aeroporto. Vai copiando aí. Bora, rapaziada. Chegamos agora no posto de gasolina aqui, né? Mobil, posto de gasolina, que eu mais me sinto seguro, mais gosto de abastecer, ó. A gasolina hoje tá um pouquinho cara, mas vai baixar o preço. Tá na gasolina no carro, gasolina ok. Agora a gente tá indo lá pro aeroporto conhecer a nossa novidade. Então, aguarda e confira. E vamos que vamos. Luva de Pedreiro, Norderti, número um do mundo. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Senhor. Tamo junto. Pensa como tá friozinho. Mas não tá aqui nem o Canadá com neve, né, rapaziada? Menos mal. Então, obrigado, Uclo, por não nevar. Parece que a gente vai conseguir ver o avião dele. É neném no avião que vem aí com brasileiro aí. Só que ele veio uma viagem um pouquinho longa. Não sei por quê. Provavelmente é porque tava barata. Conseguiu uma viagem barata. Foi um pouquinho mais longa. Foi uma viagem diferenciada. Não foi uma viagem que é normal de acontecer. Tipo, brasileiro sair do Brasil, Argentina ou Chile, Okla. Parece que ele veio pela Europa e veio pra cá. Tá neném? Mas o que tá parecendo é que o avião dele vem por aqui. Em algum lugar aqui, rapaziada. Em algum lugar aqui atrás de mim. Então, eu tô posicionado aqui com minha van. Quase de frente o aeroporto. O aeroporto é ali, ó. O aeroporto é ali do outro lado. Certo? Parece que eu tô escutando som de avião. Vamos aguardar um pouquinho aí. Ver se vai vir por aqui mesmo. Ainda tá no ar o avião dele. Quando pousar, a gente vai aparecer lá no aeroporto. Se eu não conseguir pegar o pouso do avião vindo por aqui, onde eu tô. Tá neném, rapaziada? Então, aguarda e confira. Aguarda e confira. Conteúdo muito bom aí. Vídeo muito top aí com recém-chegado. Beleza? Então, vamos chegando aí. Olha, rapaz. Na primeira eu não peguei. O primeiro brasileiro que veio, eu não peguei. Agora eu tô conseguindo pegar. Vamos catar aí, rapaziada. Com o brasileiro aí, ó. Chegando. Pô, meu amigo. Espero que ele tenha feito uma boa viagem. Pelo que eu sei, rapaziada, a gente vai descobrir lá na hora se ele veio com visto de turista. Ou se ele veio com alguma carta, tá entendendo? Alguma carta que o parente deu, certo, rapaziada? Porque ele tem parente. Tá com parente. Ele tem parente esperando ele no aeroporto, certo, rapaziada? Então, a gente vai saber melhor. Então, tá aí, ó. Acabou de chegar. Pousou, entendeu? E chegando lá, a gente vai saber como foi a entrevista dele com a imigração. Então, vamos que vamos. Vãozinha tá estacionada, hein? Tá chegando no aeroporto aqui. Olha aquela situação ali dentro, mano. Cê tá doido. Todo dia chegando gente no aeroporto. Quando eu penso que a galera vai dar um tempo aí de chegar no aeroporto, tá chegando mais, ó. Lotado demais, mano. Lotação, mano. Cê tá doido. Tem um negocinho de merenda aí, ó. De merenda. Esse é o portão que ele vai e sai. Deixa eu ver se o avião dele já chegou aqui. É QR 914. Tá ali, ó, rapaziada, ó. QR, o primeiro, ó. QR 914. Acabou de descer aí. Massa demais, né, rapaziada? Então, vamos que vamos. Vamos sentar ali nas cadeiras. Parece que esse portão aqui que ele veio. Não tem muita gente, tá entendendo? Tá vago aí, ó. Quase não tem ninguém. Tá bem vaguinho. E o bom é que milagrosamente eu consegui pegar o voo dele. O voo dele aterrissando, baixando. Porque o do outro eu não peguei. Mas o desse daqui eu consegui pegar o desse brasileiro. Não sei por quê, mas da outra vez que eu vim pegar o outro brasileiro que ele me contactou quando chegou aqui. Ele não pousou pelo lado que é o normal dele pousar. Pousou do outro lado. Mas nesse daqui pousou do lado certo e eu peguei. Então eu vou procurar um lugarzinho ali pra eu poder me sentar ali. E esperar o cabo chegar. Beleza? Então, rapaziada. Voltando aqui com mais o Hélio. Perguntar uma coisa o Hélio aqui. Pergunta outra perguntinha que não quer calar. Hélio, vendo Nova Zelândia pela televisão, pelo seu celular que você assistiu pela Nova Paulo Oliveira, né? Sim. Qual a sensação de ver pelo telefone e a sensação de que chegou aqui? Qual é a sensação? Fala pra nós aí. A sensação é só de estar passando no avião e olhando pra esse país abaixo. Uma sensação incrível que eu fiquei todo gelado. O cara fica... Cheguei, né? O Davião pousou eu. Pronto. Cheguei. Massa demais. Mas aí me arrepiei, velho. Pense que eu tô aqui olhando aqui e não tô acreditando que eu tô aqui. Era o que já esperava ou foi melhor ainda? Está sendo melhor. E olha que eu tô aqui no aeroporto, indo aí, quando eu for pra cidade. Então é isso aí. Que Deus vai lhe ajudar a iluminar, né? E show de bora. O importante é que você tá satisfeito, né? Isso mesmo. E uma coisa assim, como eu falei agora no comecinho, vou repetir. Quando o cara tá no Brasil assistindo, vendo... O cara... É, né? É, mas quando o cara chega tem o cara... Consegui enxergar da... Consegui enxergar, meu irmão. O cara dá vontade, o cara se tira a roupa e sai correndo nu, né? Uma gritando... Estamos aqui, ó. Em frente do aeroporto, pessoal descendo aí dos carros, movimentação intensa. Começa uma movimentação aqui, né? Agora aumentou. Aumentou. O que é que você tá aqui, tu é, velho? Eu sou do Salvador, Bahia. Salvador, Bahia aí. Nova Este, chegando na área, tá indo, né? Eu tava conversando com os meninos no Telegram. Eu pensava que tu era lá pro lado de São Paulo, Rio de Janeiro. Porque assim, é tanta gente chegando, mandando mensagem. Depois eu te postava o telefone. Tem uma mensagem de um milhão de negros, mano. Quanto mais eu respondo pra isso comigo. É que tu tá com o pé e sai mais. Quanto mais eu respondo, mais nego tem lá. E aí, Afonso, beleza. E aí, Afonso, como é que eu sou? Tá indo, né? Mas e aí? Como foi que surgiu essa ideia do Nova Zelândia? De vir pra cá pra conhecer a Nova Zelândia? Mas eu não conhecia a minha. Tu vai saber quanto tempo, assim? Uns três anos atrás. Com o meu cunhado, ele veio fazer interplan aqui. E eu tinha interesse pra ir pra Portugal, né? Mas quando eu comecei a pesquisar sobre a Nova Zelândia... Pra Portugal, o salário tava marromeno, né? Tá doido, mano. Quem trabalha escala lá em Portugal. Ainda ganha pontos. Você só tá ganheiro. Mas os custos lá é muito altos. O problema de lá... Que o salário é R$ 708, não é como os outros países, mas o aluguel mata. O aluguel mata. O aluguel é pesado demais. É, nenê? Por mais que aí do mercantil seja um pouco barato, a roupa seja sim... Tá? A roupa convencional, não a grife, né? É, a roupa convencional seja mais barato e encontra também, mas o aluguel mata lá. Aí vem água, luz, internet. Pera, né? Mas fala aí, fala aí. Tu descobriu a Nova Zelândia dois, três anos atrás. Meu cunhado foi aí me mandando fotos, mostrando como era lá. Ele disse que ali é um pai maravilhoso. Ele é brasileiro também? É, brasileiro. Ele só não tá... Tua irmã e ele... Não, o teu irmão é sério que é irmã, né? Ele tá brasileiro. Então ele é brasileiro também. Ele é brasileiro. Eu pensava que o cara era gringo. Ah, não. Eu pensava. Mas ela mora onde? Ela mora em Rênito? É, eles estão em Rênito. Massa, massa demais. Show de bola. Mas pergunta que não quer calar. Como foi que tu pegou esse voo, mas esse voo... Porque uma armada sai do Brasil e puxou a Argentina e vem pra cá, né? Aí o teu voo veio pela Europa. Tu fez um tour, né? Sem querer. Aí tu chegou na Austrália. Como foi o aeroporto lá na Austrália, mano? Ah, na Austrália foi no Massa, velho. Saí do avião. Grande, então era o aeroporto. Tu chegou a olhar a cidade assim por fora, no aeroporto? Ah, eu olhei a cidade. Agora, andar pelo aeroporto não tinha como não porque era trânsito. Aí eu saí do corredor, fiquei na salinha esperando até dar o horário de embarque. Depois embarquei de novo, a gente foi pra limpar o avião. Mas deixa eu te perguntar, eu sei. Deixa eu te perguntar, precisou de vixo pra tu entrar na Austrália ou só o daqui resolver? Preciso, eu sei. Tu aplicou o tanquinho de lá. Apliquei de lá da Bahia e saíam dois dias. Eu sei, mas tu aplicou o da Nova Zelândia e o de lá também. Ah, o da Nova Zelândia e o da Austrália também. Os dois. Ou foi só um que resolveu? Ou só um que resolveu? Não, eu não sei. Mas eles te pediram os dois ou não? Não, não. Pediram os dois. Tanto em Guarulhos e tanto lá na Austrália pediram. Ah, pediram. Mas saiu rapidinho, tranquilo, sem dor de cabeça nenhuma. Entendeu? Mas tu conseguiu ver a cidade lá, ver o aeroporto? Ah, consegui. Como é que a cidade chegou? Chegou em Adelaide, né? Foi em Adelaide. Adelaide. Marro estilo, é do mesmo estilo aqui. Os gringos quase do mesmo jeito, né? Porque assim, pra quem não sabe, a Nova Zelândia e junto com a Austrália foi colonizado no mesmo tempo. A mesma pessoa que colonizou a Austrália, colonizou a Nova Zelândia. Portanto, os dois países são irmãos, né? A toa que os dois países ainda levam o brasão e ainda levam os tratados que tem com a Inglaterra, né? Então, tipo, a toa que se você tem o documento aqui da Nova Zelândia, você mora na Inglaterra, você mora na Austrália. Tem permissões se você mora no Atlântico americano, nos Estados Unidos também. Mas isso aí é outra coisa pra outro dia, pra outro conteúdo, né? Então, assim, foi tranquila a viagem. Como é que foi o Boeing-zão? TVT-zão? Vai ser um carro, né? Só faltou a direção e a marcha. Só faltou a direção e a marcha. Beleza, velho. O atendimento com a solicitária desse Tatar foi muito bom, velho. O Boeing só foi longo. Show. Mas teve comida, tomou um conhaquizinho. Poxa, cerveja, palhada, um uísque e tudo. É bom. Ela é bom. Ela não tava jogando. É porque os aviões que viajam pra cá é Boeing, rapaziada. Então, tem três cadeiras, né? Tem a do meio, a do lado esquerdo e a do lado direito, as poltronas, né? É. São três. Três no meio, três do lado esquerdo e três do lado direito, né? Bom. Mas, graças a Deus, foi tranquilo, né? Vai vir pra explorar Nova Zelândia, conhecer a Nova Zelândia. Esse tempo eu vou conhecer tudo que foi direito. Show de boa. Esse país é maravilhoso. Tá satisfeito de vir pra Nova Zelândia? Assim que eu pisei. Agora pergunta. Portugal ou Nova Zelândia? Nova Zelândia. Terceiro maior salário do mundo, mano. É. Passa uma pesquisa, entre no canal do Rafael Oliveira que você vai ver. Valeu, o canal ajudou? Poxa, ajudou ele muito. Conheci muita coisa, aprendi muita coisa. Comprei minha passagem. Show. Show. É, a passagem que ele comprou, rapaziada. Porque ele vem pra Nova Zelândia conhecer a Nova Zelândia. E ele vai pra Fingy também conhecer a Fingy, né? Ele tá no avião exploratório. É, aparentemente já chegou gostando da Nova Zelândia. É um país excelente, bacana. Terceira maior economia do mundo. Nem os Estados Unidos pra ser a maior economia do mundo, né? Tem até um vídeo aí na tela principal do canal falando aí as classificações dos países. E o único que tá, por incrível que pareça, a Austrália no primeiro lugar. Terceiro lugar, Nova Zelândia perdendo somente o Baixemundo. E sétimo, vem a mãe, né? Vem a rainha, né? A mamãe Elizabeth, a Inglaterra. Nem o Canadá, nem os Estados Unidos, tá na lista dos dez. O Canadá tá em décimo primeiro. Tá quase na lista dos dez. Então tem que trabalhar um pouquinho. Flaviano, trabalha um pouquinho na obra aí pra poder subir esse Canadá pro décimo aí. Tá entendendo mesmo? Flaviano é outro brasileiro que mora lá no Canadá. Não sei se tu conhece ele. É outro brasileiro, parceiro nosso no canal aí também. E assim, quando tu chegou assim, quanto tempo tu levou pra sair direito do aeroporto? Porque eu aqui, eu confesso a você, demorou muito pra mim não. Porque eu tô com tempo aqui. O problema foi só a fila. Porque na imigração... É porque tem muita gente que diz... É, três horas, te leva numa salinha, fica quatro horas o seu dinâmico. O problema, rapaziada, deixa eu explicar pra vocês. A demora é pra sair do avião, pra ir pegar as malas, pra passar na imigração. Daqui que chega na imigração, o que é só na esteira do pé de todos os tempos. Faz uma hora, né? É, é muito, é muito estéril. É muito estéril. O cara chega bombeado. Onde é que tá a minha bolsa? Deixa eu ver aqui no bilhete. Eu não tô entendendo. Rapaz, me diga onde é que vai sair as minhas coisas aqui. O cara fica de morte e árvore. Mas eu deixo, acho que foi até rápido. Pra mim que o brasileiro que... Que vinha conversando, eu falo, ó, as malas da gente saem ali, ó. Ele trabalha aqui, o Brasil? Não, ele tava saindo. Ele também tava no avião. Ah, tava no avião. Eu sei, aí arranhou um monte de... Quando ele ia lidar com a imigração ali, deu risada assim. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Mas foi tranquilo. Pergunta que não quer calar. Como foi a imigração? Passar pela imigração, foi tranquilão? Foi tranquilo. Ela fez as perguntas que ela tem que fazer, não tem jeito. Você tem que responder. É como eu sempre digo no canal. Vim planejar, tem toda a documentação, né? Certo. Reserva do hotel. Quanto tempo você vai passar. Se até a passagem de vinda, de saída do país. Entendeu, rapaziada? É... As vacinas, né? Tem que ter as vacinas. A febre amarela. Febre amarela também, que eu sempre bato na tecla. Tem que ter a vacina da febre amarela. O certificadozinho. Você pega na Anvisa. É... Aí, fora isso, tem mais o quê? Eu... Eu fiz uma lista. Abaixo desse canal aqui, rapaziada. Abaixo desse vídeo aqui, na descrição, eu vou deixar o link. Do vídeo que fala como se organizar melhor, né? Que você precisa... Tra... Trazer, né? Um valor em dinheiro, cartão de crédito, passar a saída do país, né? Então, as coisas básicas. Então, vai estar aí o linkzinho na descrição. Mas, no geral, foi tranquilo, né? É, tem que ter isso aí. Mas, eles nem me pediram nada disso aí, né? Eles falaram, curta as suas férias. Qual foram as perguntas que a gente te fizeram, assim... É... Quem não falou o dever de casa, fica na recuperação. Então, é isso, rapaziada. Rapaziada, o Elio tá um pouquinho cansado. Já falou o que a gente queria saber. Já falou o que a gente queria saber. A emiração foi super tranquilo. Só fazer o dever de casa. O link vai estar aqui abaixo do vídeo aí. Como você se planejar pra poder vir pra Nova Zelândia. Vai ter vídeo também de como você culpar a sua passageira, você mesmo. Entendeu? Então, rapaziada. Recomenda o canal? Galera, assista os vídeos. Se inscreva no canal. Vá pra sala vídeo. Se inscreva mesmo, né? Porque você vai ver muita coisa que vai te ajudar na sua viagem. Pronto. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Abraçozão. Deus abençoe todo mundo. Que todo mundo faça seu dever de casa. Tenha suas experiências através das minhas. Que eu vim pra cá. Não tão muito longe. Eu vim pra cá mais ou menos de 5, 6 anos. Então, não tá muito antigo. Ainda tá fresco da minha experiência. Então, tem minha experiência no canal. Você pode absorver. Tá em prática aí. Que vai lhe ajudar muito. Eu levei 2 anos pra poder vir pra Nova Zelândia. Me organizando. Me planejando. Sabendo o que eu tinha que fazer. Esses 2 anos eu tô resumindo tudo no meu canal. Pra poder vocês terem a mesma experiência. E saber o que eu fiz pra me tocar. Então, rapaziada. Foca na playlist sobre Nova Zelândia. No meu canal. Eu falo em videoblogs. Que tudo vai dar certo pra vocês. E vocês vão entender. Vão fazer o planejamento correto. Pra poder viajar pra Grêmio. O Hélio tá um pouquinho cansado. Eu não vou tomar muito tempo dele aí. Entendeu? De repente, lá em Remito, o Hélio pode fazer alguns vídeos com o celular dele. Depois enviar pra gente. Mostrar a experiência dele. Com certeza. Tá em neném, rapaziada? Beija e queira vir. Porque aqui é um país maravilhoso. E vale a pena. Show de bola. Show de bola. E deixa ele falar outra coisa. Então, a Vinho vem me puxando. É, não. É tranquilo. Não é muito cheiro. Então, é isso, rapaziada. Tamo junto. Vamos ficando por aqui. Eu e o Hélio. A Fala que agradece. Deus abençoe. E vejo vocês no próximo capítulo. É isso, Hélio? Isso mesmo. Tamo junto, meu irmão. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Eu aprendi a ganhar perdendo Subi, descendo E nunca desisti E de todo o meu sofrimento Não teve lamento Nunca me diminui Eu desde menininho Trabalhava na cidade Meus amigos iam estudar Minha mãe tão pobrezinha Não pude pagar a escola Na rua onde eu fui me...